Tipo uns velcros ali para prender esses cabos, então o teste que a gente está fazendo é esse, para se precisar operar, também operar. Uma outra coisa que a gente também... Seja bem-vindo a este canal, se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Lembrando que aqui embaixo, no primeiro link da descrição, na verdade são dois links. Primeiro link, você vai encontrar o curso mais completo para aprender do zero. Ah, eu não sei nada mais. Ok, tu vai aprender do zero. Não, eu já sei alguma coisa. Ok, tu vai aprimorar as tuas técnicas em colorização de vídeos profissionais. Não é um curso para tu pensar em fazer o teu videozinho básico. É um curso que tu vai aprender a ganhar dinheiro, a trabalhar nesse mercado. O curso mais completo do Brasil. Não tem nenhum outro nesse padrão. Está aqui no primeiro link da descrição. No segundo link, tu vai encontrar o acesso ao grupo privado do nosso Telegram. E lá você vai poder trocar ideia, vai receber os vídeos aqui primeiro. Antes dos vídeos irem para o ar, no caso, eles ficam aqui no YouTube. Às vezes é gravado 15 dias antes, um mês antes. Você receberá o acesso a esses vídeos e também, seguidamente, eu libero dentro do grupo alguns vídeos que nunca irão para o ar, que são vídeos que fazem parte de um curso que eu já ministrei há um tempo atrás. Hoje em dia esse curso está fechado, bloqueado e tem muito conteúdo focado em algum assunto específico como finanças do negócio, como vender mais, como se comunicar melhor. Então, você tem acesso a esses conteúdos privados lá no grupo do Telegram. Bom, vamos lá. Nosso assunto de hoje. A gente usa muita coisa para gravar um DVD, um pocket show. Mas o que eu vou falar aqui hoje é sobre pocket, sobre projetos pequenos, lives, live session, coisas pequenas. Porque esta grua que nós vamos montar aqui atrás, não sei se está dando para ver aí, mas levanta uma peça ali, João, só para aparecer, porque eu acho que não pega o chão. Essa grua que nós vamos mostrar aqui é uma grua, aqui, ó. Aqui tem... Traz aqui, pai. Aqui tem três peças de seis... Quatro? Quatro de dois. Não, acho que não. Ah, é, está certo. Aqui tem quatro peças de dois metros. Totalizando oito metros de lança, mas são seis metros de frente, né? Desde o tripé até a sua... A ponta lá da câmera são seis metros. Então, isso aqui é uma grua que a gente usa para fazer os pocket shows. Quando é DVD, eu loco. Isso aqui é da empresa, mas quando eu vou fazer DVD grande, projetos grandes, eu loco gruas muito maiores que chegam a ter o dobro disso aqui, doze metros de comprimento. Eu já expliquei isso em outros processos. É que eu tenho que fazer um ajuste aqui de cabos e acertar algumas coisas relativas a cabo para passar sinal para o monitor e tudo mais. Então, a gente aproveitou e vai gravar um conteúdo. E até vamos contabilizar aqui quanto tempo a gente leva para montar a grua. O que eu estou fazendo aqui, ó? Deixa eu baixar aqui. Quem vai fazer a montagem da grua aqui, eu vou ajudar, eu vou ser o auxiliar do João Arthur, porque o João Arthur está quase sempre junto nos nossos projetos e operadores de grua, eles são... não é todo mundo que opera uma grua. Então, para ter alguém que sempre saiba o que está fazendo no projeto, o João Arthur conhece todas as fases da montagem do equipamento. Mesmo que ele não vá operar, mas se precisar até operar a grua, ele vai operar. Grua que eu digo, esta grua aqui, tá, gente? Não estou falando de gruas gigantes aí. A gente já trabalhou em projetos que tinham gruas de doze metros. Gruas extremamente complexas, que não é este caso aqui. Aqui é uma grua nacional, mas ela é uma grua mais voltada a projetos um pouco menores. Você vai ver, ela não é tão pequena assim, mas para DVD, especificamente, projetos bem gigantes, ela não nos atende. Então, vamos para a montagem. João, qual o primeiro passo? Abri o tripé. Abri o tripé, correto? Então, eu sou só o teu auxiliar, tu só vai me pedir o que eu tenho que fazer. Segura ali. Ok. Ah, o pequeno está junto. Vamos abrir ele bem nesta parte mais seca aqui, ó. Deixa que eu abro aqui. Vai só desamarrando. Não acredito que aqui seja o lugar certo para montar, mas... Com paciência. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos montar as partes da grua, para nós fazer uns ajustes com cabos, como eu falei. E isso já vai também treinando o João aqui para ele ter habilidade total para a montagem da grua. Tiro. O que eu faço aqui? Eu estou aqui forçando ele a exercitar o que ele tem que fazer de fato, porque numa montagem de DVD eu estou envolvido com outras coisas. Como vocês já viram em bastidores, eu estou sempre envolvido com situações as quais eu não posso estar dando atenção para isso aqui. Então, o João tem que dominar isso aqui. Mesmo que ele não seja um operador, mesmo que ele não vá montar, ele tem que saber por completo como que faz essa montagem. Ok, aqui já pode deixar para mim. Ó, segura aqui. 8 metros. Vou tirar os parafusos, tá? Vou começar a tirar os parafusos aqui. A grua é muito técnica, tá, gente? Então, tem muita programável que tem que montar aqui. É tudo bem específico. Tem que ser duas pessoas. Não consegue montar com uma. Tá, e agora como é que a gente vai saber qual é qual? Tem que tirar todas. Tira todas. Bota aqui, bota aqui em cima. Você aponta. Ok. O que nós vamos fazer aqui? Eu disse para o João fazer o seguinte. Vou pegar uma caneta, essas canetas que a gente usa para marcar as coisas e marcar aqui, ó. Peça 1 com peça 1, peça 2 com peça 2. Porque eu sempre, apesar do João saber o que está fazendo, sempre que ele monta isso aqui, eu estou meio que junto. E numa situação eventual que eu não esteja junto, ele não precisa ficar perguntando. Ah, mas será que essa é aquela? Vem aqui e deixa marcadinho qual é a peça e não vai ter problema na hora da montagem. Eu acho que tem que ser a preta, né? Vou marcar aqui? É, vou botar aqui. Marca aqui, ó. Mas aí não vai aparecer lá? Não, eu sempre deixo essa ponta. Então tem que ser essa aí, então. Entendi. Essa aqui nem precisa. Isso aqui, essa não precisa. O que que vai acontecer? Isso aqui vai dar a possibilidade de o João montar sozinho ou até se outra pessoa que não tenha experiência. A tampa está onde? Outra pessoa que não tenha experiência com a grua vai conseguir montar. Não, João, vamos aqui primeiro. Vamos aqui primeiro. Ah, tá, tem os cabos, né? Desculpa. Tem os cabos. Quem está fazendo confusão sou eu. Mas primeiro a gente passa a lança, tá? Primeiro vamos colocar as lanças. Parte 2. Ah, é importante falar que essa grua dá para montar com 4, 6 e 8. Então ela tem cabos diferentes para... E está tudo nomeado ali para montar. Vamos lá. Parte 2. Está escrito lá? Ah, não peguei os... Cadê os para... Ah, estão aqui. Primeira coisa, conecto aqui o cabo de AC, né? Que vai mandar energia lá para o girocan, para a cabeça. Ele tem uma conexão aqui. Então não é difícil de colocar, mas é bom que seja com duas pessoas. Pode ir para a próxima. Tem que ter as chaves aqui, né? Uhum, sim. Está certo aí? Uhum. Esse aqui não tem lá. Tá. Próxima aí. Só... Calma, não força, não força. Calma aí. Vai. Deixa eu botar um peso aqui. Não, eu ia botar de 10, né? Tu acha? Sim. Deixa eu soltar aqui para ver. Deixa eu ver. Solta. Ainda não, ainda está mais pesado para ir. Tá, pode pegar outro. Vou dar outro. Tem lado certo assim, né? Tem, tem lado certo. Olha aqui. Olha como é que eu estou ligando. As barras maiores. Tchau. Aprendi mal. Tchau. Olá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto